bom dia meus amigos salve salve hoje estamos com o Snipe Goiano bom dia pessoal Snipe Leão Branco tá de volta aí as artivas depois de muito tempo só ano passado que a gente fez aquela caçada com ele junto com coiote então hoje a gente vai dar uma voltinha por esse lugar maravilhoso ó totalmente diferente inexplorado hoje ele novamente será o nosso guia que a área dele que conhece vamos levar essa galera aqui nas marrequinhas que tem aqui esses cabos aí para ativar as bichas show de bola vamos lá a gente está começando a explorar algumas ruínas estamos guardando o tiro para mais pra frente vou atirar agora não valeu como eu falei o lugar novo não tem ainda no meu canal esse lugar maravilhoso aqui ó foi convidado junto com o Snipe Goiano pelo Snipe Leão Branco que vai ser o nosso guia aí e vamos ver o que a gente vai conseguir abater a gente se deparou com o canto do um juriti vamos colocar o chão e vamos ficar na espera pronto para atirar a qualquer momento vamos lá batou? o primeiro abate aí ó leão branco saiu na frente fez o primeiro abate valeu aí demos uma parada intervalo até agora a única batida uma rolinha meio triste aqui mas está valendo fazendo um lanche a galera só não vou mostrar o rosto aí a galera está sem a baraclava vamos já continuar de novo só recarregando aqui as energias olha o tanto de marreca meus amigos lá no final lá caralho mais muita não vai dar qualidade não olha se cantando cara chega está vermelho lá é marreca demais o parceiro está fazendo uma tocaia ali bem rápido improvisada eu estou em cima dessa árvore aqui olha em cima o outro parceiro foi por trás mas ele vai tentar espantar para a gente para virem para cá e a gente fazer o abate não vai dar para filmar de jeito nenhum não dá como botar suporte não a gente abateu algumas a gente vai tentar demonstrar valeu vou vamos lá não dá para mim Muita marreca galera, olha aí Muita marreca galera, olha aí Para lá perto do meu parceiro Eita ele atirou, não sei se ficou Muita marreca cara Encerrando aí o final da caçada de hoje Hoje só deu Snipe Leão Branco galera Um trabucão dele ó Então o resultado foi esse aí Nós mesmo hoje não tivemos chance não viu Perdimos foi feio para ele Cospe fogo dele, está guardado Aguardar brinquedo Nós também aguardemos a nossa Valeu, até a próxima